Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4, galera! Hoje o último vídeo de Sky Factory, certo? Como prometido, a gente vai finalizar com a construção. A gente vai fazer a casa dos bolos, certo? A gente vai usar um mod que deixa eu te construir casas chinesas, cara. A gente vai fazer uma casa chinesa ali, ó. Ali atrás, ali ó. Já deixei até demarcada ali, certo? Então é isso, galera. Bora jogar? Boa, galera! Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer aqui a casa dos bolos. Eu já deixei tudo pronto aqui. Na verdade, eu comecei a fazer essa casa em live, né? Só que não tava ficando legal e chegou a hora de acabar a live, então eu resolvi quebrar ela toda e refazer. Tá? Eu fui no mundo de testes, testei todas as coisas e se eu não estiver enganado, eu lembro do que é que a gente vai usar. Beleza? Deixa eu só mostrar pra vocês mais uma coisa. Ó, a gente finalizou aqui as decorações laterais, ó. O que tava faltando dessa caixa aqui, né? Nada muito diferenciado, simples, ó. Tá vendo? Tá tudo certinho agora. Eu fiz esse esquema pra parecer dungeons, certo? Tá chovendo? Vai tá meio ruim de ver. Mas ó como é que ficou. E agora a gente vai fazer os jardins aqui em cima. Beleza? Aqui não dá pra ver direito assim, mas ó, é uma decoraçãozinha até que bonitinha. Tem dois jeitos diferentes. Tem esse daqui e tem esse daqui, ó. Porque esse negócio aqui não é simétrico. Ou é assimétrico? Ah, eu não sei qual que é a diferença. Tem um que é errado e tem um que é totalmente certo. Vamos lá. Aqui tem vidro, a gente tem uns vidros aqui, né? Que não dá pra passar. Coloquei vidro em tudo. Certo? Agora tá tudo com vidro. Aqui eu coloquei umas plantas novas, porque a gente precisa... Caramba, quase que eu pulo aqui, quase que eu estrago tudo. Aí coloquei umas plantas novas isso daqui, que isso aqui é pra fazer corante, tá? Vai fazer corante vermelho. A gente tava fazendo corante vermelho pra fazer esses blocos aqui de madeira vermelha que eu ia construir a casa com essa madeira. Mas acabou que eu achei outra coisa mais legal. Certo? O resto tá tudo aqui. Deixa eu ver ali em falar nisso. Deixa eu ver se já completou. É... a gente fez isso em live, tá, galera? Essas construções a gente fez em live. Deixa eu ver aqui a belezinha. Deixa eu... tô fazendo na mão mesmo, galera. Ah, tá. Essas aqui não dão. A gente tá no quadruplo. Quadruplo. Precisa de chegar no octopo. Octopo. Vai demorar para caramba. Vai muito mesmo. Beleza? Então vamos lá. A gente vai mexer com esses mods aqui, ó. Quando for pra fazer a construção, vai ser em time-lapse, tá bom, galera? Ó. A gente vai usar esse cara aqui, ó. Red Pillars. Três peças... quatro peças dessas aqui, ó. A gente vai usar esse cara aqui, certo? Uma só dele. A gente vai usar uma só desse. A gente vai usar também algumas desse cara aqui. Esse aqui são três gominhos, ó. Tá vendo, ó? Se você reparar bem, ó. São três gominhos, ó. Vou dar um zoom na imagem, ó. Um, dois, três gominhos, tá? O nome dele é Black Roof Tile, certo? E essa outra peça aqui é Black Roof Tile Hid. São tipo peças de montar mesmo. Como se fosse um grande quebra-cabeça, tá? A gente vai fazer esse Black Roof aqui, que eu não sei como é que faz. Caraca, aí ferrou, hein? Como é que faz esse Black Roof? Ah, que legal. Olha lá. Você escolhe a partir dele. Você escolhe qual que você quer. Ó, porque a gente vai ter que usar... Eu não vou mexer no mouse. Mas a gente vai ter que usar todos esses. Aham. Aham. Ah, beleza. Beleza. Outra coisa que eu quero também, galera, é essa lanterna aqui, ó. A lanterna aqui é muito da hora, velho. Tem essa lanterna aqui. Tem essa outra aqui. Esse aqui eu já fiz também. Tudo que a gente precisa. Talvez, no meio da construção, talvez acabe uma ou outra coisa. Mas aí a gente vem buscar rapidamente, cara. Bom, galera, é isso. Tô com tudo que a gente precisa, certo? Vamos começar a timelapse. Tô com tudo que a gente precisa. Tô com tudo que a gente precisa. Tô com tudo que a gente precisa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já Elvis, certo? Falta só colocar as lamparazinhas, as lamparinas. Na verdade não falta só isso, né? Na verdade falta a gente entrar aqui dentro aqui. Colocar as mesinhas, né? E os bolinhos. As mesinhas eu vou colocar tudo aqui no cantinho assim, ó. Certo? Nos cantos das paredes. Tá, vamos lá. Vamos pegar os bolos aqui. Deixei tudo pronto já. Certo? Todos os bolos. A gente colocar aqui em cima dessa mesinha. Então é o maior que dê pra pôr em cima dessa mesinha, né? Tá, boa. Bolo normal, esse aqui. Bolo do Nether, do End, do Fim. Aqui, ó. E falta um. Falta só mais um bolo. Que não é o do Overworld, tá? Não é o do Overworld. Esse negocinho aqui a gente vai colocar... Hum... Aqui. Não pôr aqui não. Aqui. E... Aqui. Certo? E aqui no meio... Colocar... Esse negocinho aqui, ó. Pronto. Fazendo aqui, ó. Um... Backup. Pronto. Falta só um bolo só que é daquela dimensão. Routing Dimension. Routing Dimension. Hum... Deixa eu ver. Routing Dimension. Só falta fazer ele, galera. Aqui, ó. Só falta fazer... É, os outros que faltam aqui não são interessantes, tá ligado? Só falta fazer esse cara aqui. E pra fazer, tem que fazer esse outro aqui, né? Ó, galera. Bom. Enfim. Está finalizada a construção. Certo? Esse aqui é um mod, tá? De construir chinês. Então, facinho. Tá? Não fui eu que... Que... Que fiz nada, não. Tipo assim. Eu construí, mas não fui eu que fiz. Se for fazer isso aqui... No Minecraft mesmo, você está na roça, tá ligado? Botar só uma luzinha aqui. Mas já, já. O ponho já. Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer esse bolo aí. Pra finalizar a série, galera. Bucket. Vamos pegar aqui os três. Essas coisas aqui, eu vou deixar tudo aqui. Que sobrou, né? A lâmpada aqui. Ah, esse aqui eu vou levar lá pra decorar. Esse aqui sobrou. A mesinha sobrou. Também vou levar lá pra decorar. Esse aqui também. Falta só o que mesmo? Que eu acabei de falar que... Falta uma lâmpada, né? A lâmpadazinha. Calma aí. Tá botando aqui. Pronto. E o bolo, né? O bolo, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Um ovo. Sempre tinha um ovo aqui. Tem, sempre tem. Guardar ele pra não estourar. Vamos pegar e encher os baldes aqui com o leite. Pronto. Perfeito. Ah, pegar o trigo. Será que já tem trigo? Deixa eu ver. Ok, vamos ver se já tem trigo. Ah, falta só um sugar. Tinha colocado aqui um montão de coisa pra gente fazer os bolos. Então tá tudo aí já. Aham. Uma, duas, três, quatro. Por que esse cara tem duas receitas? Ah, receita com a flecha. A flecha tem um monte aqui, ó. E tem bastante flecha. Liguei essa farm aí no começo da série. Nunca mais liguei, velho. Pronto. Haunted Dimension. Essa aqui é a dimensão pra caçar mob. A gente não vai lá não, porque não tem necessidade, tá? E completamos todos os bolos. Ah, aí sim, velho. Aqui eu posso pôr aonde? Eu nem sei o que que é isso. Nossa. Não, isso aqui tem que pôr... Pôr lá fora. Isso aqui não é pra cá, não. Nossa, não você vê que era tão grande assim, não. Deixa eu até colocar isso aqui aqui fora pra ver o que que é. Ah! Isso aqui é uma plaquinha. Que legal. Tá aqui, ó. Ha, ha, ha! Tá aí, a Nerd House Chinese. Chinese! Chinese! Olha aí que belezinha o enfeite. Colocamos aqui as cadeirinhas pra jogar um... Um carteado. Na verdade, eles não jogam carteado. Na verdade, eles jogam outra coisa lá, né? Mas é isso, galera. Skyfactor acabou. Eu tô providenciando outro modpack pra nós jogar. Certo? Esse modpack que eu tô providenciando talvez seja o Omnitools. Omnitools não. Omnifactor. Tá? Só que a gente vai dar prioridade pra ele pra fazer em lives, tá? Vai fazer ele mais em lives. Não vai fazer ele tanto em série, não. Vai ter vídeo? Vai ter vídeo? Claro que vai. Mas ele vai ser... O foco dele vai ser mais séries, tá? Ó, vai ser mais lives, tá? Não vai ser tão... Tanto vídeo, não. Mas vai ter também. Beleza? E aqui, em vídeo de Minecraft, vai ficar mais o... Minecraft Zoom. Vou bater aquela fotona esperta. E é nóis, galera. A série vai finalizando. Chegando ao fim. Terminamos Skyfactor. Faltam poucas coisas, mas não tem problema. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí. Essa time lapse final. Acompanha a série nova, galera. Que a gente tá fazendo de Minecraft zoológico. Tá muito legal. Essa série vai ser muito mais voltada pra construções. Vocês viram aí. Em construção, o Tio House Manja. Certo? Certo? Conto com o apoio de vocês. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!